Boa tarde a todos e todas, alguns aqui eu já conheço, uma das nossas lutas em defesa dos direitos humanos e o fato é que considera realmente da maior importância esse encontro mundial e esse comitê do Rio de Janeiro, o Rio sempre foi um local de muita expressão no nosso país, de expressão cultural, de grandes movimentos, de liderança nesses movimentos e ele tem sem dúvida importância e muitas pessoas que representam, muitas organizações aqui hoje e que tem lutado bravamente contra essas violações e até conseguido alguns êxitos sem dúvida. É importante que persistamos, que continuemos, de minha parte e como magistrada de carreira tenho tido oportunidade ao longo dos anos de colocar, de procurar inclusive ajudar sempre o lado mais fraco nas relações e de ver realmente, constatar na prática, sobretudo nas ações de indenizações por danos morais, o quanto existe diariamente de violação de direitos humanos. Nós temos visto a carga, a truculência da nossa polícia e dos abusos que são cometidos e por isso mesmo, por uma série de fatores, deixei a área criminal. Vejo na área civil, ainda assim, e tenho procurado agitar, como digo, e repiso, a questão da mulher, sobretudo da mulher pobre, da mulher negra, que sofre mais do que os outros como nós sabemos no nosso país. infelizmente o negro não é minoria, como ainda alguns pensam e sendo minoria ou não, é absurdo que alguém seja discriminado em razão de cor, em razão de crença, qualquer tipo de discriminação é absolutamente intolerável e estúpido. E nós combatemos a estupidez, combatendo a ignorância, tendo respeito, ciente de que todos nós somos literalmente iguais, porque todos nós somos humanos. E os diferentes povos e as diferentes culturas não mudam a nossa condição humana. Então, é absurdo que nós aceitemos a forma como os nossos semelhantes, os nossos irmãos brasileiros e brasileiras, porque menos abastados economicamente, financeiramente, sejam totalmente desrespeitados em uma série de serviços e em seus locais de moradia. É absurdo que alguém invada a casa do outro sob algum pretexto que não seja legítimo e, ainda que seja legítimo, ele não poderá invadir. É absurdo que mulheres cheguem em hospitais da rede pública de saúde, em homens também, em suas crianças, e tenham que deitar no chão ou esperar horas e horas e que possamos chegar a casas concretas, como já passaram pela minha mão, e que parturientes precisaram de uma cesariana e não tiveram. E no usado fórceps, a criança tenha tido lesão neurológica para toda a vida. É absurdo que chegue um caso desse à justiça e as pessoas percam o direito à mobilização, mas, infelizmente, ainda existem os magistrados preocupados com esta situação e até indignados com elas e consigam reverter votações como já tive oportunidade. Por quê? Porque existe um desrespeito consagrado na nossa cultura e admitido. Nós precisamos realmente combater isso e são fóruns desta natureza que poderão consegui-lo. Nós precisamos realmente combater a ignorância porque a ignorância é que gera o preconceito, a ignorância é que gera a estupidez e a ignorância tem jeito com a educação. Obrigada. Tchau, tchau. Música Amém.